Oi, oi, gente! Estamos aqui pra mais um vídeo nesse canal maravilhoso, tá? A Júlia está aqui no banheiro. Dá oi, amor! Oi! Que oi foi esse, amor? Oi, amor! Tá com dor de barriga, gente, vocês acreditam? Ninguém manda ficar comendo besteira o dia inteiro. Ficar comendo só besteira até de noite. Tô mentindo? Não. Não tô mentindo, né? Gente, o dia aqui em casa vai ser uma loucura, tá? Porque a gente já começa como? Com uma pia cheia de louça. As cadeiras tudo levantada pra passar o pano. Só que vocês não sabem ainda. Quem acompanha a gente só aqui no YouTube ainda não sabe. Mas a gente tem um robô. Esse robô, ele é maravilhoso. Vou lá mostrar pra vocês. Oxa! Era pra ele estar aqui. Ah, ele tá lá em cima da mesa. Lembrei. Esse aqui é o nosso filho, tá? É o Jared é o nome dele. A gente já colocou o nome, entendeu? Aí eu tirei ele pra limpar, né? Porque... Ah, tinha mais um pano limpo aqui. E aí, gente, ó, a cor do pano que fica, ó, Quando ele passa pano. Tá vendo? Fica pôde. Aí tem que lavar pra poder trocar o paninho. É, vou colocar ele pra aspirar a primeira casa, né? Porque tem bastante sujeira. Aqui é pra voltar pra base. Aqui é pra conectar o Wi-Fi. E eu comando tudo pelo celular, gente. Ele é genial. E agora eu só quero saber desse robô, gente. É só robô aqui dentro dessa casa. Robô pra lá, robô pra cá. Ele não aguenta mais ver a nossa cara. Eu e a Julia, a gente até conversou esses dias. Que se um dia os robôs se rebelarem, com certeza ele vai vir aqui e quebrar a nossa cara. Porque a gente tá se aproveitando dele. Mas é porque, gente, eu já alimento ele. Que é com... Como é que é o nome? Com o carregamento. O mínimo que eu posso fazer é usá-lo a hora que eu quiser, né? Vou arrumar ele e colocar pra funcionar. E aí Tchau, tchau. O menino tá pronto pra trabalhar. Ela tá procurando o celular dela porque é pelo celular que comanda o robôzinho, entendeu? E é isso, gente. Ó, gente, como é que é? Ela vai ali, ó. Aí ela arruma aqui pra... Essa é a nossa casa, ó. Vou colocar pra colocar só ali, ó. Olha que massa, gente. Agora ele só vai passar nesse quadrado aqui, ó. Só que a gente tem que tirar aquele tapete de lá, porque quando chegar naquele tapete ele vai travar. Então é interessante tirar tudo do chão, entendeu, gente? Sem exceção de nada. Só deixa só o que for sujeira, né? Porque daí o que for sujeira ele pega, entendeu? Areia, cabelo, tudo, qualquer tipo de sujeira ele pega. Então eu vou bater isso daqui, né? Pra limpar bem, porque ontem choveu. E foi o ó, gente, aqui dentro dessa casa. Ontem choveu, os cachorros ficam com medo, deu um ventão do caramba. Isso aí, Jered, trabalhe. Aqui, gente, tô passando um cafezinho, né, pra começar o dia. Beleza. E depois eu vou me entrar cá nessa louca aqui, ó. Aí vou contar pra vocês uma coisa que eu aprendi. Depois que esses cachorros pararam de latir. Meu Deus, tá tendo um bordão. É coisa que eu faço mesmo. Tá certo. Gente, olha que estranho o que tá acontecendo aqui nessa casa. A Flávia acordou, não me acordou. Eu acordei sozinha, desesperada, naquela cama enorme. Parece um bebê. Aí ela não tava lá. E daí quando eu olho pra cara dela, ela tá maquiada? Acabei de me maquiar. O que ela tava fazendo? Acabei de me maquiar. Todo esse tempo. Sai daí, ó, o piercing na sobrancelha. Sem mim, eu estava... Não, eu resolvi o P.O. Quando você tava no banheiro, se cagando toda, eu estava me maquiando, querida. Porque você demora meia hora no banheiro. Dá tempo de eu fazer duas maquiagens. Ai, eu tô com alguma síndrome no meu intestino, gente. Que todo dia eu tô com uma dor... Síndrome do intestino irritado. Insuportável. Eu tomei esse, que eu tô de TPM, cala a boca, deixa eu desagafar. Ai, ela faz isso, fica ali mó tempão. Vai tomar teu cafézinho, vai. Tá muito estranho isso daí, eu preciso dar uma investigada. Dá uma investigada aqui, gata. Aqui, ó. Eu dou também. Vou comer o último pedaço desse bolo. Não, olha o pedaço do bolo que ela vai comer. Eu coloquei aqui pra comer o último pedaço. Nossa, pior que eu tô com dor no meu estômago, você acredita? Gente, é dor de barriga. Não vou ficar tomando buscopan todo dia, eu tenho que limpar. Nossa, todo dia. Nunca tomo remédio. Amor, porque você não contrata um robô pra limpar aquilo ali, ó. É, vai. Vou contratar você como robô. Gente, tem tanta teia de aranha lá. Ela ajuda a gente a limpar os armários? Tu acha que minha mãe é o quê? Mamãe. É mamãe, né? Aí vai pagar ela, né? Já fiz o café, coloquei robôzinho pra trabalhar. E agora a gente tá num dilema, né? Porque a gente vai pra uma festa lá em Porto Belo e a gente tá tentando achar Airbnb, lugar pra gente poder, né, dormir e tal. E aí a gente tá olhando as opções, ó. Ó, aí tem esse apartamento aqui, né, em Porto Belo, que ele fica próximo da praia também, tá vendo, ó? Tem cinco camas, dois quartos e cabe seis hóspedes, tá vendo? Tem dois banheiros, isso que é legal. Frente pro mar também. Sim, frente pro mar também, ó. Ah, mas não é tão igual ao outro. Não é tão frente, é a vista de frente pro mar, entendeu? Aí esse daqui tem tudo também. Gente, estamos aqui olhando, a gente achou mais uma que parece ser bem interessante. Uhum. Mas entre essa e a outra, eu ainda prefiro a outra. Mesmo não tendo a piscina, né? É porque ela é bem de frente ao mar, gente. É, tipo assim, literalmente vai na areia, cara. E a gente adora, tipo assim, a praia, a gente gosta da praia, tipo, a vibe da praia, entendeu? Tipo, não, a gente nem entra no mar. A gente gosta, né? Mas a brisa, né? Aham, caipirinha, pá, entendeu? É. E tipo assim, ela parece ser bem aberta, tá vendo aqui, ó? É, abre essa aí pra gente ver. De novo. Abre bem essa. Olha como é espaçosa, ó. Olha, a parte de baixo é na areia, literalmente. Olha ali, tá vendo? É. Uau, muito top. Será que isso aqui não é, tipo, condomínio aqui, entendeu? E só os quartos separados? Não, isso aí é a casa, eu acho. Pois então. É casa? É, é casa, então. Ela faz tudo parte de uma casa. Assim, ela é bem simples, né? É, e se ela acomodou sete pessoas, né? Ela é bem simples, assim, os móveis, as coisaradas. Mas compensa pela vista, cara. A gente não vai, né? Não, a gente só quer aproveitar, né? E a gente vai estar morgada no outro dia. A gente vai querer aproveitar a praia. Tem bastante praia, tem barco. Olha a vista da janela, mano, que lindo. Massa, né? Aí eu vou querer ficar nesse quarto. Olha, já tô avisando que o meu quarto é a vista pro mar, tá? É, gata, turu surta. É. É pelo serviço de procura, entendeu? Tá, vamos ver se nós achamos a outra tão legal, né? Tão perto do mar. Eu acho que já fecha essa, amor. Por que tu faz essa outra mais legal? O que vocês acham? Ah, daí tem apartamento com piscina, mas daí, né? Mas apartamento não é a mesma coisa, né? Não, a gente não vai ter a liberdade que a gente vai ter numa casa, né? A gente gosta de falar alto. Eu adoro falar alto. E outra coisa, já tô pensando na... Ah, tu peidou de novo. Tô de barriga, amor. Tá louco, véi. Eu soltou a carniça aqui do meu lado. Amor, eu já tô pensando nas fotos na borda. Ai, amor. Como é que tu vai? Tu não vai tirar foto nenhuma, tu vai ficar eviúva antes de chegar lá. Que você vai matar desse jeito. Exagero. Me manda o link pra eu mandar pra ele. Tá, então vai ser essa daqui, então. Decidido, galera. Então, a casa que a gente vai ficar no dia 26 de agosto vai ser essa aí que a gente mostrou pra vocês. A gente tava meio na dúvidas, mas com aquela vista, gente, não tinha como pegar outra, tá? Não tinha como. Aquela ali é perfeita pra gente. Ainda mais que eu quero fazer muitas fotos, então tem que estar num lugar top, né, gente? A gente merece. Se vocês gostaram do vídeo, deixa muito like aqui embaixo. Aguarde que amanhã tem vídeo novo. Amanhã tem vídeo novo, depois de amanhã tem vídeo novo, depois de amanhã tem vídeo novo. Já comenta aí, hashtag Flágio Todo Dia, se você está gostando de assistir e se você quer mais vídeo. E pra acompanhar a gente nessa casa, vocês vão ter que aguardar até o dia 26 de agosto, que é a data que a gente já vai estar lá nessa casa. E aí, depois desse dia, a gente vai começar a postar os vídeos aqui no canal. Mas a partir do dia 25 a gente já vai estar na casa e a gente vai postar bastante stories. Então se você quiser acompanhar, já pode seguir a gente lá no Instagram, que é esse aqui nosso Instagram. Fui!